Rapaziada, sabe o que esse jogo vem me lembrando? Eu não sei se vocês vão lembrar. Atlético e Alcas, último jogo da fase de grupos da Sul-Americana de 2021. Um jogo que, se eu não me engano, o Atlético já chega classificado. É o último jogo do Lúcio, velho. É a despedida do Lúcio no futebol, não só no Atlético. Despedida do Lúcio no futebol. O Lúcio fica pouquíssimos minutos em campo. O Atlético constrói um placar bem legal. Abner faz gol, Christian faz gol. O Canezinho, se eu não me engano, mete um golaço nesse jogo de fora da área. E o Cadu faz gol, para vocês terem a ideia de quem fez gol nessa partida. Mas foi aquele jogo que o Atlético já estava na liderança do grupo. O Alca estava cumprindo tabela e a gente foi lá e conseguiu se impor na Arena da Baixada. Então, assim, não estou falando que vai ser uma goleada contra o Alianza Lima. Porque, diferente daquele cenário, o Alianza Lima ainda tem uma briga, né? O Alianza Lima ainda sonha se manter em competições internacionais e se classificando para a Sul-Americana. Ficando em terceiro no grupo. Então, assim, dependendo do que acontecer no Paraguai para Galo e para Atlético Mineiro, o Alianza pode bliscar essa vaguinha de Sul-Americana. Então, acho que eles não vão facilitar para a gente. Mas é um jogo onde o Atlético tem o conforto de já estar classificado. É um jogo onde o Atlético vai buscar esse primeiro lugar. E eu acho que é um jogo certo na hora certa. E eu vou explicar para vocês essa teoria. Mas antes eu preciso lembrar para vocês que a KTO, a melhor casa de apostas do Brasil, patrocina essa casa, esse canal, que é o canal Três Pontos, que é a casa Três Pontos. E entrando com o QR Code nesse lugarzinho aqui, entrando com a câmera do seu celular nesse QR Code, você vai direto no site da KTO. Eu trouxe uma odd, cara, que eu acho que é uma boa odd. Eu acho que o Atlético faz mais de um gol e meio. Eu não sei se vai ser a goleada que foi contra o Alcanes, mas eu acho que o Atlético faz mais de um gol e meio contra o Alianza Lima. Mas vamos falar sobre o jogo. Porque eu acho que vai ser isso. Eu acho que vai ser um ataque contra a defesa. O Alianza tentando se estabelecer seguro no jogo. Mais ou menos o que ele tentou fazer, por exemplo, no Independência contra o Galo. Foi um Alianza que até concedeu muitas chances, mas se defendeu muito bem até o juiz achar um pênalti ali no Hulk e tal. Aí a partir daquilo, as coisas... O Hulk, se eu não me engano, perdeu o pênalti, né? O Galo foi o que fazia só gol no segundo tempo, que eu lembro. Mas foi um Galo que se segurou... Foi um Alianza que se segurou bem contra o Galo. Marcou bem. Evitou que aquele volume do Galo fosse revertido em gols. Repito, algumas chances até existiram. Só que esse jogo, eu acho que é o jogo certo no momento certo. Porque mesmo com esse porém que a gente tem do Alianza, que vai se fechar, que quer brigar por vaga, de um Alianza que quer ser uma equipe que vai pra Sul-Americana, que tem essa capacidade de se retrancar defensivamente, é um Atlético que tem armas, né, bicho? É um Atlético que a gente precisa saber. Vem num momento legal. Desde que o Wesley chegou nesses últimos dois jogos, criou uma quantidade razoável de chances. Contra o São Paulo, já merecia uma sorte maior. Contra o Corinthians foi, assim, uma construção de chances pra uma goleada. E a gente tem que entender que existe um time mais forte e existe um time mais fraco. E que o Atlético, se impondo tecnicamente nesse confronto, a tendência é que o Atlético encontre o gol do Alianza. Sabe? Que o Atlético chegue ao gol do Alianza. Se tu para pra pensar no jogo da ida, lá no Peru, a gente vivia uma fase totalmente esquisita, diferente do que é hoje. O Atlético, ele já criou bastante oportunidade. Então, assim, na Arena da Baixada, a tendência é que o Atlético chegue bastante ao gol do Alianza, finalize bastante. E o Atlético tá precisando de uma vitória mais convincente. Não que a última vitória não tenha sido convincente, inclusive, acho que foi uma das mais convincentes que a gente teve em muito tempo. O Atlético dominou o Corinthians. O Atlético criou uma quantidade enorme de chances. O Atlético, porra, sufocou o Corinthians na pressão na saída de bola, não deixou o Corinthians produzir. Só que o desafio é exatamente esse agora. Não fazer com que esse jogo seja um ponto de... Assim, um ponto fora da curva. O Atlético, ele tem que ter a média de grandes atuações. O Atlético não tem que ter uma grande atuação a cada seis meses. E eu acho que isso que me incomodava no Turra. O Atlético do Turra teve bons jogos? Teve. Mas era um bom jogo pra cinco jogos, mais ou menos. Então, assim, a expectativa que a gente tem é que o Wesley suba a média do Atlético. A expectativa que a gente tem é que o Wesley faça esse Atlético jogar melhor de maneira mais constante. Que a nova realidade do Atlético seja jogar um bom futebol. Sabe? Por isso que eu acho que esse é o jogo certo na hora certa. Porque é o adversário mais acessível. Com todo o respeito ao time peruano. Com todo o respeito a uma equipe que fez um investimento maior pra essa temporada. Mas a gente tem que dar a César o que é de César. O Atlético é muito superior ao Alianza. E, assim, é um momento de afirmação do Wesley. É um momento de afirmação do Wesley. É um momento que cada vitória vale, não, seis pontos pro Wesley. Vale doze. Vale vinte e quatro. Porque, assim, é um Wesley tentando também convencer a diretoria do Atlético que ele merece ficar como técnico. Então, a vitória contra o Corinthians foi fundamental. A boa atuação contra o São Paulo já foi importante. Mas aí, se ganha um jogo de libertadores, se classifica em primeiro, já é mais um argumento. E se joga bem, a gente vai pro jogo contra o Palmeiras ainda mais confiante. Pô, é um novo momento no Atlético. É uma nova era. Acabou a era do medo no Atlético. Então, assim, esse papel de convencimento que o Wesley tem que ter no momento é muito importante pra ele. Muito importante. Porque eu acho que ele tem condições de ser esse cara mesmo, esse treinador do Atlético. Mas eu acho que é muito importante pro grupo de jogadores também. É... A era Filipão fez muito mal a uma série de jogadores. E a gente espera que esses jogadores eles tenham força pra ressurgir na temporada. Por exemplo, é muito importante pros três zagueiros. Vai que a gente não se encontrou defensivamente com os três zagueiros? Vai que o Zé Ivaldo realmente não merecia ser titular? E vai proteger bem aquele lado esquerdo por ali? Junto com o Thiago? Junto com o Pedro? Que estavam longe de ser zagueiros ruins? Mas zagueiros desprotegidos, zagueiros vulneráveis, acabavam cometendo muitas falhas. Pode não ser a solução pra nossa zaga ao invés da gente ir que nem um maluco no mercado? Acho que pode. Em relação à lateral direita, você acha que não é um jogo importante pro Kelvin? Kelvin que passou alguns jogos no banco vendo o Madison fazer cagada atrás de cagada? Um lateral jovem, talentoso, ofensivo, agudo, com boa capacidade de conexão que o Kelvin é? Óbvio, não é um lateral perfeito, mas em meio o que a gente tem aí é muito boa a opção. Você acha que o Kelvin quer voltar pro banco de reservas? O Kelvin quer ser titular dessa equipe. E, pô, mais uma boa atuação do Kelvin, que já fez uma boa atuação contra o São Paulo, vai ser mais um jogo importante pra, assim, dar moral pro jogador. Kelvin atacando as costas ali da defesa, nesse processo de ataque contra a defesa, nesse processo de... O Atlético tentar achar um espaço nessa retranca, o Kelvin vai muito bem nas costas da defesa adversária. O Christian, do outro lado, se... O que o Christian tá fazendo, bicho? O Christian tá se dedicando a jogar numa posição que não é dele, numa posição onde ele tem que marcar mais, onde ele tem que ocupar um espaço de campo maior, onde ele tem que ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar pra ser titular. E foi muito bem contra o São Paulo, nessa posição, nessa zona do campo um pouco mais aberta. Contra o Corinthians, nessa posição, deu uma resposta muito legal também. Então, assim, também é uma situação de, pô, Christian. Pode não ser sua posição, mas você pode quebrar o galho pra gente nesse cenário. Então, assim, é um jogo importante pro Christian também, é um jogo importante pro Canove, é um jogo importante pro Vitor Bueno, é um jogo importante pra essa sequência final do Vitor Rocha com a camisa do Atlético, independente se fique até o final do ano ou se vá logo agora. Então, assim, é... Todo mundo precisa de vitória. Mas se a gente fala de um Atlético que tava com a autoestima afetada, um Atlético que ouvia seu principal nome ali de gestão de futebol, falar que ele não era tão bom quanto ele realmente era. O Atlético, ele vence também pra se provar que é uma boa equipe, pra se provar que ele pode jogar pro futebol, pra se provar que ele pode ser uma equipe que domina, que sufoca o adversário, que cria perigos a todo momento ao adversário. Então, assim, é uma vitória pro Wesley, mas também é uma vitória pro Atlético, ou pode ser uma vitória pro Wesley, porque eu não gosto de contar a vitória antes. Então, assim, é... Repito, não acho que vai ser fácil, acho que vai ser um ataque contra a defesa difícil, massacrante pra caramba, como costuma ser, jogos contra times muito fechados. Mas o Atlético, ele precisa saber fazer o jogo dele, porque uma vitória pode repercutir muito bem, e a gente com moral contra o Palmeiras. Não é impossível ganhar desse Palmeiras, não, bicho. Como também não é impossível ganhar do Flamengo, como não é impossível ganhar de ninguém. Acho que o Atlético voltando a jogar bola, cara, o nosso grau de confiança em relação ao Atlético volta a ficar muito alto, e, principalmente, a gente volta a acreditar que esse time pode alcançar voos maiores. Mas tem que ser jogo a jogo, 90 minutos a 90 minutos. Não adianta também a gente dar um passo maior que a perna. Sempre bom dizer isso.